O vereador usou a própria rede social para criticar abertamente o deputado doutor Pessoa. Usando letra maiúscula, que na linguagem da internet significa falar alto ou gritar, Antônio José Lira chamou o deputado de malandro. Ele diz, abre aspas, Na verdade, esse deputado malandro sempre foi eleito pelo SUS, se passando por bonzinho, divulgando que seu trabalho é de graça, quando consultas e qualquer que seja o procedimento médico de sua clínica, está tudo sendo pago pelo SUS. A polêmica começou com a divulgação da propaganda gratuita do PSD, que mostra as obras das Pontes Walferraz, Anselmo Dias e do Putivelio como sendo resultado de recursos conseguidos pelo partido. O deputado e pré-candidato à Prefeitura de Terezina pelo PSD, doutor Pessoa, aparece na propaganda. A reação foi imediata, principalmente do Democratas. No dia 25 de maio, quarta-feira da semana passada, durante entrevista ao programa Bancada Piauí, o vereador Antônio José Lira criticou duramente a postura do deputado doutor Pessoa. As obras apresentadas pelo programa do PSD são mentirosas. E é muito fácil. Essa solicitação do prefeito Júlio Arco Verde, do deputado Júlio Arco Verde, solicitando exatamente uma informação da Prefeitura, vai trazer a verdade. E ele já sabe que entraram na carro um bamba pegando o pré-candidato a prefeito, doutor Pessoa, e botando ele para mentir na televisão. Essa que é a verdade. Mas Antônio José Lira foi além. O vereador do DEM, que hoje está na base do prefeito Firmino Filho na busca pela reeleição, chamou o pré-candidato do PSD de ingênuo. Como é que um cidadão que pode ser ingênuo, pode ser pré-candidato a uma cidade como Teresina? Feitosa, eu tenho um filho de 4 anos. Eu quero uma Teresina para a minha família, para o teresinense. É o nosso futuro. Você não pode pegar uma chave e entregar para uma pessoa que se diz ingênuo. É gente boa, tem um trabalho social, mas ele constrói o quê? Eu acho que ele não constrói uma frase. Quem não constrói uma frase, como é que pode ser prefeito Teresina? No dia seguinte, quinta-feira, a TV Antena 10 recebeu o doutor Pessoa, que esclareceu as informações da propaganda do PSD. O produtor teve esse equívoco e colocou uma obra que nós não tínhamos participado. Mas são 12 bairros de Teresina com esses 35 milhões que são alocados. Mas a alavancada principal desses 35 milhões, principalmente para a mobilidade da cidade de Teresina, o principal ator desse dinheiro foi o ministro, o deputado Júlio César e o prefeito Firmino Filho e o Rony Lustosa. Esses são os atores principais. Eu tive a participação, que eu fui duas vezes lá e diga-se de passagem, com o dinheiro do meu bolso. E respondeu às críticas do vereador. Eu pergunto esse aí, que me parece que tem desequilíbrio aí, o que ele faz? A não ser achar que tem uma boa eloquência para enganar as pessoas, como o patrão dele que mandou aqui. Aí sim, eu aceito. Mas o vereador não ficou calado. No último domingo, o texto de Antônio José Lira no Facebook ganhou repercussão. Abre aspas, o deputado Pessoa vai para a televisão mentir e ainda o errado sou eu? Não é engraçado? A prefeitura de Teresina não é estágio. Teresina irá decidir o seu destino e não temos tempo para amadorismo. Ele confessou a mentira na televisão, mas jogou a culpa no produtor do programa do PSD e ainda agrediu o mandato do vereador Antônio José Lira. Isso tá certo? O meu mandato de menos de quatro anos já superou 20 vezes mais o dele de 15 anos como vereador de Teresina. O texto segue e a propaganda do PSD sai de foco. Os ataques passaram a ser sobre a atuação parlamentar. No texto, ele chama a clínica do doutor Pessoa de bangalô. Abre aspas, se fosse no país sério, já se tinha fechado esse bangalô dele e colocado esse deputado malandro na cadeia por usar verbas federais para fazer política, pois a sua clínica não passa de um comitê político nas barbas, inclusive da justiça eleitoral. Essa que é a verdade. Eu sou o vereador do asfalto. Já ele, deputado malandro. Fecha aspas. Veja aspas.